E aí galera, como prometido aqui é o Corujão mais uma vez e hoje é o TudoXbox do controle do 360 jogando no Xbox Uau! Então vamos lá de princípio de cara, vamos ver como isso funciona. Bom, eu tô com o meu Xbox ligado, o controle do 360 tá ligado nele através do fio e tô com o One aqui. Você pode ver que o One vai funcionar normalmente, tá? E vai pra lá e pra cá, só que o do 360 não vai funcionar. Vocês vão poder notar aqui que eu vou tá mexendo, tentar mexer aqui. E o do 360 mesmo no jogo da reta compatibilidade, o controle continua piscando e não vai funcionar, tá? Eu vou dar um pause no vídeo aqui pra poder te explicar melhor o que que acontece. Parando o vídeo aqui, eu vou dar um corte, tá? Agora vamos mudar de assunto. Existem vários de modos de usar o controle. Você vai conseguir usar o controle do PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, tá? Xbox One, tanto faz em qualquer um dos videogames, usando aí uns aparelhos que estão no mercado aí, que eles fazem os conversor, tá? Esses conversores aí, eles convertem o sistema de reconhecimento do console para o outro controle que não é do console original, tá? Mas isso é muito caro hoje. Você pode ver aí que são caros. No mínimo você vai pagar R$300. Hoje deve ter alguns modelos bem mais inferiores aí de R$200 aí que eu andei achando aí no mercado. Mas não compensa você fazer isso, tá, cara? Você vai pagar caro aí e você pode comprar um outro controle, cara. Não faça... não vai comprar isso aí só por causa de jogar com o controle do PlayStation 2. A não ser que você queira. Tem uma necessidade, tá? Mas eu não vejo que seja viável, porque hoje você compra aí o controle paralelo do Xbox One aí por R$170, cara. É o paralelo, é a versão chinesa aí sem ser oficial, mas funciona perfeito. Eu tenho uma versão aqui e funciona belezinha. Então não compensa você fazer isso, tá? E vamos lá continuar o vídeo pra mostrar agora como realmente jogar com o controle do 360. Como eu disse, não é simples no vídeo anterior. Eu vou mostrar por quê. Bom, feito isso tudo, você vai ver que o jogo realmente não vai rodar. Eu vou voltar o vídeo e vou te mostrar o controle funcionando, tá? Ó, o controle tá funcionando. Tô no Xbox One, tá tudo funcionando. Pra aí pra cá. E é ligado ao cabo, não é a versão sem fio. Você pode usar a versão 360 sem fio. Vou jogar o jogo normal, tá? E vou voltar aqui, tá? Deixa eu voltar no menu. Como vocês podem ver aí. Bom, voltei. Olha, funciona perfeito. Bom, mas qual que é o grande mistério, tá? Disso aí. Eu vou mostrar agora. É que na verdade, pra o controle funcionar, você tem que estar via streaming. Isso, direto do seu computador para o Xbox One, na sua rede. Então vamos lá. Como isso funciona? Você vai ligar o seu... Você vai baixar primeiramente, lá no site da Microsoft. Vou deixar o link na descrição do vídeo. O drive do controle do Xbox 360, tá? Independente se ele é pirata ou não, você vai baixar. Ele vai reconhecer. Reconhecer o controle? Só que a observação, você tem que estar no Windows 10, tá? Independente da versão, se é 64 ou 32 bits. Você vai baixar os drives. Está lá. Tem que ser o Windows 10, tá? Por quê? Porque você vai usar o aplicativo app Xbox. Feito isso, você vai abrir o app Xbox. E vai lá. Vai deixar o seu Xbox One ligado. Vai fazer streaming. A partir do momento que ele faz o streaming, o seu controle do 360 ou qualquer outro controle. Não precisa só do 360. Pode ser do... Do Playstation 2. Aqueles emuladores. Contanto que você tenha configurado ele com o emulador do controle do 360, tá? Se você pegar o drive original do 360, não precisa fazer essa emulação. Se você pegar um outro aí, um outro controle que seja um joystick qualquer aí. Essas versões pra PC ou outra qualquer. Você vai precisar abaixar o aplicativo que também eu vou deixar na descrição do vídeo que precisa emular o 360, tá? Feito isso, em qualquer jogo, em qualquer lugar do Xbox One, você vai conseguir mexer com esse controle. Além de fazer streaming, conseguir gravar o seu Xbox One e poder ainda fazer uma live direto pelo YouTube. Que eu faço assim, tá? Aqui vai a dica. Espero que vocês tenham gostado. Explicado como funciona. Como eu disse, não é simples. Não é um negócio fácil. Mas hoje eu não vejo como todo... Ninguém tem um computador em casa. Mesmo que seja simples, vai rodar o Xbox One no seu PC. Nem que seja em baixa qualidade. Mas vai. Você vai conseguir fazer isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê aqui joinha. Compartilhe o vídeo. E se inscreva no canal. Aqui é o Cojão, Dona K. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.